Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM João Anacleto, o nosso colaborador habitual já de longa data de Dois Dedos de Conversa hoje vai trazer-nos mais uma rúbrica a propósito de... Bom dia professor! A propósito de... A propósito da época alta Da época alta, que já está à porta Está aí ao virar das 15, exatamente Quando o Algarve respira ar puro, ar económico algum desafogo económico isto é como a formiga, não é? Aquela filosofia um bocadinho porque isto no inverno infelizmente para tudo e nestes tempos de pandemia as coisas ainda pioraram bastante Mas a palavra é toda a sua, professor Ok, João Pois isto... O ano... O correio do ano é feito de ápocas, não é? Ápoca natalícia Ápoca de inverno Nós temos aqui a época alta E é alta em várias perspetivas, não é? Alta nas temperaturas Alta, enfim Na quantidade de pessoas que nos visitam Portanto, e cada época é assim mais ou menos anunciada por alguns sinais que não enganam No caso da época daquilo que nós aqui chamamos a época alta Pois é São os caracóis que começam a aparecer junto às imperiais nas planadas, não é? São as sardinhas que se vai com um bocadinho de força de vontade Pensando que já estão boas para serem assadas Exato, exato Também É a época que aparecem os campeões dos futebols e as descidas de visão É a época em que aparecem os anúncios a pedir colaboradores Colaborador é uma palavra interessante Já não há trabalhadores, nem empregados Nem empregados Não, agora é tudo colaboradores Nem criados de mesa Pois não Felizmente que essa designação desapareceu Exato, exato Felizmente Portanto, anúncios a pedir entradas imediatas na restauração e teléria Portanto, todos estes sinais agora anunciam a época alta que está aí quase a chegar Oficialmente, a abertura oficialmente a época alta começa, ou seja, a época balnear 1 de junho no Algarve e vai-se estendendo até finais de setembro Julgo que em Albufeira ainda entra pelo mês de outubro E lá vamos nós matar-se saudados das filas e multidões de tudo que é sítio Da falta de estacionamento e dos engarrafamentos e buzina delas a animar Mas de agosto é caótico As horas de ponta Mas de agosto é caótico Lembro-me que ter um milhão de turistas em Portugal era motivo de espanto e até comemorações Lembro-me de comemorações do turista um milhão Este ano esperam-se 27 milhões de turistas Número que já foi atingido em 2019, antes da pandemia Naturalmente em 2021 os números vieram por aí abaixo Mas agora voltamos daí E aí isto implica alguma euforia que se nota nesta recuperação do fluxo turístico E na ajuda que virá a dar à nossa débil economia Particularmente o Algarve tem uma grande dependência Do turismo E até repasse que esta euforia às vezes leva Estou-me aqui a lembrar de uma frase recente do Sr. Presidente da República No recente encontro que houve em Cascais Subordinado ao tema Portugal 21, país do futuro Em que ele declarou empolgado com estas perspectivas turísticas E passo a citar para não desviar das palavras que foram ditas Somos de um momento beneficiários líquidos da situação provocada pela guerra na Ucrânia É reconhecida a sabedoria com que o Sr. Presidente usa as palavras E até a sua sensatez, o seu humanismo Portanto, o Sr. Presidente é aquilo que normalmente se considera uma pessoa humana Uma boa pessoa, não é? E acho que se trata no fundo de uma frase menos feliz Aquilo que se costuma dizer com alguma erudição Um lapso-lingue Porque benefício numa guerra nestas circunstâncias Nestes malos Só mesmo para os fabricantes de armamento Claro, claro Porque o resto, como se tem visto O mês de Abril a inflação já rondou os 7% no nosso país E em Espanha foi superior E o que há de vir? E o que há de vir? Claro, que não sabemos E não será de bom, nada de bom Com a agravante pressor que o raio do vírus continua aí a infectar mais pessoas E agora o vírus da varila, dos macacos Era que nos faltava Agora tem um rival, tem um rival Pois, pois O Covid tem um rival, é isso Ok, voltando ao nosso algarro, João Vamos ter em breve o nosso território Partilhado com milhares de visitantes Aqui o Algarro somos normalmente 350 mil, não é? Pois no mês de Agosto Teremos mais de um milhão O que torna o metro quadrado de areia assim um bocadinho Mais difícil de conseguir, não é? Portanto, com tantos adoradores do sol e da praia Mais milhão é muita gente E segundo se sabe, na zona de Portimão Na Praia da Rocha No Arial da Praia da Rocha Em junho, salvo o erro Vamos ter praticamente três festivais Um festival que já é repetente da Afro Música Africana Um festival também de tecno E um outro dentro dessas linhas musicais Que vai movimentar muita gente Segundo dizem, já não há quartos disponíveis Quer que seja Para albergar-te tanta gente Isso por um lado é bom sinal, não é? E realmente os taxistas, os Uber, a restauração Os supermercados, tudo isso Vão beneficiar deste movimento Económico Eu diria então que a época alta Podia juntar época alta e musical Exatamente, exatamente Sobretudo na zona da Praia da Rocha Nós os residentes aqui Nesta faixa litoral Reagimos de maneira diversa À transformação desta Paquetez do outono-inverno Que é natural E o belício desenfreado Que trazido para as pessoas Que aqui vêm passar as suas feiras Há quem fique desesperado com o incómodo Provocado pelos turistas da época alta Anseando pelo regresso à calma outonal E fazendo má cara aos invasores Sobretudo se forem nacionais Sobretudo se forem nacionais Mas há também E julgo que a maioria Julgo que a maioria Que recebe com Com Fabilidade E com Prazer Os turistas que nos visitam Os turistas que nos visitam Claro Porque a base da nossa economia Está na hotelaria Está em toda essa envolvência Porque sem ela Enfim Seria muito mal E portanto Não se vislumbram Não se vislumbram Alternativas Para aliviar a nossa dependência Enormíssima em relação ao turismo E portanto Teremos que nos resignar um bocadinho E julgo que será Será de bom tom Proporcionarmos a quem nos visita Uma estadia que faça com que fiquem Com vontade de regressar para o ano Exato Exato E para os mais impacientes E desesperados Há sempre aquela Velha frase Reconfortante Não há mal Que sempre duro Exato Professor E já agora O mês de agosto Lindo mês de agosto Em perspetiva Quais são As suas férias São passadas aonde Já agora Ninguém nos ouve Pois As minhas férias São sempre uma incógnita Depende De um destino Ou outro Mais em conta O Algarve é sempre O meu destino favorito Já dá muitos anos Já dá muitos anos Mas Estou a pensar Voltar aos Açores Boa Estou a pensar Voltar aos Açores É um destino turístico Eu julgo que este ano Vai duplicar Em relação ao ano passado Em termos de fluxo de turistas E aquilo ainda Tem alguma autenticidade Alguma naturalidade Alguma beleza E descanso E para quem quiser cansar Também tem pronto Claro Mas o nosso Algarve João É imbatível Sem dúvida Obrigado professor Por uma vez mais Colaborar connosco E Avemos-nos a encontrar Daqui a 15 dias Ok Até à próxima Obrigado Até à próxima Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM E aí Comenta